Vamos acionar a Camila Rodrigues, está acompanhando o Jardim Goiás, em Goiânia. Hoje foi anunciada a venda da Enel para um outro grupo empresarial. Os italianos venderam a Enel, pelo menos essa negociação foi anunciada. E a Camila acompanha que moradores desse prédio, que fica bem perto, a poucos quilômetros da sede da Enel, em Goiânia, eles estão há 24 horas sem energia. Mas pelo que eu vejo aí, parece que o povo acabou de chegar quando viu a reportagem, né Camila? Bom dia. Exatamente, Lóares. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Nós fizemos a solicitação, pedido de nota para a Enel, bem cedinho. Hoje, assim que a gente recebeu as reclamações dos moradores desse prédio aqui, que fica aqui no Jardim Goiás. E essa equipe chegou às 10 horas da manhã, ou seja, eles estão há quase 2 horas aqui tentando fazer esse conserto aqui na rede elétrica, que pode ter sido provocado, esse estrago pode ter sido provocado pelas chuvas de ontem. Esses moradores desse prédio aqui, são duas torres, 16 andares, mais de 100 famílias que moram aqui, Lóares, estão desde as 10 horas da manhã de ontem sem energia elétrica. O Diego, que é um dos moradores, inclusive, está aqui com a gente, e ele vai falar um pouquinho sobre essa situação. Por quê, Lóares? Ele está com a esposa grávida e ela trabalha o dia todo, os dois trabalham o dia todo. Agora imagina descer tantos lances de escada, não pode usar o elevador, claro, sem energia elétrica, e ele teve que pegar todos os mantimentos que estavam no freezer, na geladeira, e teve que tirar correndo daqui. Diego, bom dia para você. Bom dia, isso mesmo. Como nós estamos sem energia há mais de 24 horas, tudo que estava nas geladeiras nós tivemos que remover, e sem contar nos transtornos. Nós temos vários idosos que moram aqui, não conseguem subir, tem idosos que estão no apartamento há praticamente 24 horas sem sair. Minha esposa está grávida também e dispende um esforço muito grande para entrar e sair do prédio, até mesmo porque nós não temos iluminação nem nas garagens e áreas de segurança. E sem contar no descaso que a Enel teve com todos os moradores ontem, durante o dia, durante a noite, todo ligando, e ninguém teve nenhuma resposta plausível, nem com data, nem com horário de sanar os problemas. E ontem você estava me contando que vocês ligaram insistentemente várias vezes e vocês não tinham uma resposta, né? É, sempre eles mudavam o horário, primeiro seria às 14, depois passou para às 16, depois às 18, falaram que o horário máximo seria às 21, tanto que não apareceu ninguém ontem, vieram, olharam, viram que não dava conta de arrumar e retornaram, voltaram apenas hoje às 10 horas da manhã. E aí, o que vocês tiveram que fazer? Você, como é que mudou sua rotina aí? Sua esposa já grávida? É, muda tudo, né? Porque esposa grávida, dois meninos estudando em colégio, é complicado para arrumar a criança de manhã, para sair, para tomar banho à noite.